Você vai trabalhar com fio duplo, então, você vai pegar um fio que vem de dentro do novelo e o que vem de fora. Você vai fazer a laçada inicial, começando com a cor roxa. Em seguida, você vai fazer 13 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E você vai fechar na primeira corrente feita com um ponto baixíssimo, formando um círculo de correntes. Agora, você vai trabalhar quatro correntes pro primeiro ponto alto duplo e você vai fazer mais 31 pontos altos duplos. Então, são 32 pontos altos duplos no total. E você vai trabalhando já escondendo aquele fio do início. Sempre pegando as duas laçadas pra fazer o ponto alto duplo. E já trabalhando com aquele fio do início preso atrás dos pontos. Então, são 32 pontos altos duplos pra essa carreira. Se você estiver trabalhando com o Ani em um fio só, você vai trabalhar com agulha ou 1,75 milímetros ou a 2 milímetros. Então, como a gente está trabalhando com um fio duplo, ele fica mais grossinho, a gente tem que utilizar uma agulha com espessura maior. Então, agora, trabalhe os 32 pontos altos duplos. Depois que você trabalhar os 32 pontos altos duplos, o seu trabalho vai ficando assim. Você vai fechar a carreira na quarta corrente com um ponto baixíssimo. Pra próxima carreira agora, você vai trabalhar três correntes pra subir e mais três correntes de espaço. Então, três correntes pro ponto alto, mais três pro espaço. Você vai pular um ponto da base e no ponto seguinte vai fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes, pule um ponto da base e no ponto seguinte faça um ponto alto. Trabalhe dessa forma pra toda a carreira. Finalizada essa carreira com um ponto alto, três correntes, veja como vai ficando sua peça. Então, você termina com três correntes e um ponto baixíssimo, contando uma, duas, na terceira corrente do primeiro ponto. Pra próxima carreira, você vai subir uma, duas, três, quatro correntes pro primeiro ponto alto duplo. E no espaço de três correntes, você vai trabalhar três pontos altos duplos. Um. Dois. Dois. E três. Um ponto alto duplo sobre o ponto alto. Então, a sequência pra essa carreira é esta. Um ponto alto duplo sobre o ponto alto da base. E três pontos altos duplos no espaço de correntes. Depois que você finalizar esta carreira com os pontos altos duplos, você vai fechá-la na quarta corrente com um ponto baixíssimo e você vai arrematar essa cor. Aqui a gente pode esconder esta cor, o fiozinho desta cor por uns dois pontos, depois a gente faz o arremate correto. Então, essa parte, ela fica assim. Agora, a gente vai pegar o fio laranja. Também, fio duplo. Nós podemos emendar o fio em qualquer ponto, em qualquer base. Então, a gente vai emendar bem na retinha do ponto alto, naquela carreira que a gente trabalhou ponto alto e espaço. A gente vai emendar aqui sobre este ponto alto, na mesma direção. Como nós vamos trabalhar pontos altos e correntes, então, não tem como esconder o fio. Nós vamos prender o fio desta forma pra começar o trabalho, a carreira, no caso. Então, nós vamos subir três correntes pro ponto alto. Vamos trabalhar mais uma, duas, três, quatro correntes pro espaço. Nós vamos pular dois pontos da base e no seguinte nós vamos fazer um ponto alto. Então, a sequência pra esta carreira é feita desta forma. Um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntes, pulamos dois pontos da base e no seguinte fazemos um ponto alto novamente. Ele vai ficando desta forma. Depois que você finalizar esta carreira em laranja, no último espaço vão sobrar três pontos pra você pular. Então, não tem problema, você pode pular os três pontinhos só nesse último espaço pra dar certo a sequência. Então, você termina com as quatro correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Pra próxima carreira, agora, você vai subir uma, duas, três correntes pro ponto alto. Em seguida, você vai fazer uma corrente de espaço e vai trabalhar um ponto alto na primeira corrente após o ponto alto de base. Em seguida, você vai trabalhar três correntes de espaço e vai repetir a sequência. Um ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, um ponto alto na primeira corrente após o ponto alto da base. As três correntes de espaço. Você vai repetindo essa sequência pra toda a carreira. Finalizada a segunda carreira na cor laranja, você vai terminar com três correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Agora, você vai trabalhar três correntes pro ponto alto, um ponto alto no espaço, um ponto alto sobre ponto alto. E você vai continuar agora com uma, duas, três correntes. Novamente, um ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto na corrente de espaço, um ponto alto sobre ponto alto. Então, veja aqui que nós já temos três pontos altos em cada pétala. Começamos com um, dois, e agora estamos com três. Uma, duas, três correntes. Um ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto no espaço, um ponto alto sobre ponto alto. Finalizada essa carreira com os três pontos altos e as três correntes, você fecha com um ponto baixíssimo no último, no primeiro ponto, aliás, da carreira. Você termina aqui com três correntes. Agora, você vai subir três correntes, trabalhar dois pontos altos, um pra cada ponto de base seguinte. E um ponto alto de aumento que vai na correntinha, logo após o último ponto da base. Agora, você faz as três correntes e segue trabalhando os três pontos altos sobre os três pontos altos da base. E um ponto alto na corrente de base seguinte. Vai ficando dessa forma. Finalizada essa quarta carreira na cor laranja, você vai finalizar, então, com as três correntes e um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Pra próxima carreira agora, nós vamos trabalhar com cinco pontos altos na pétala. Então, as três correntes para o primeiro ponto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto e o quinto ponto alto. As três correntes e repetimos aqui cinco pontos altos pra próxima pétala. Então, a sequência agora são cinco pontos altos, três correntes de espaço. Depois que você finalizar essa carreira com cinco pontos altos e três correntes, o seu trabalho vai ficando assim. Você vai agora fechar, terminando com as três correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. E vai trabalhar agora seis pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. Que são cinco e um ponto alto na corrente de base seguinte. Uma, duas, três correntes, repete. Os seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Uma, duas, três correntes. Vai ficando dessa forma. Finalizada essa carreira com seis pontos altos na pétala e três correntes de espaço. Você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, você vai trabalhar as três correntes pra subir. O segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto que é feito na corrente de espaço. Só que agora, você vai deixar apenas duas correntes de espaço entre cada pétala. E já vai fazer os sete pontos novamente. Então, o que muda pra essa carreira é que tem um ponto alto a mais na pétala. E duas correntes de espaço entre cada pétala. Sempre faça o ponto alto dentro da correntinha de espaço seguinte ao ponto alto da base, que é o último ponto alto do grupo. Vai ficando assim. Finalizada essa carreira com sete pontos e duas correntes, o seu trabalho, ele vai ficando assim. Quando você termina a carreira, você puxa nos espaços, porque os pontos, eles vão ficando um pouco amontoados. Então, você estica nos espaços, pra ir assentando o seu trabalho. Ele vai ficando bem certinho, bem retinho. Pra próxima carreira agora, você termina essa carreira com duas correntes e um ponto baixíssimo. Na próxima, nós vamos ter oito pontos na pétala. Então, as três correntes pra subir. O segundo ponto alto. O terceiro. O quarto. O quinto. O quinto. O sexto. O sétimo. E o oitavo ponto na correntinha. Na primeira corrente do espaço de base seguinte. Duas correntes. E agora, é só você repetir. Oito pontos altos pra cada pétala, sendo o aumento feito na corrente de espaço. Na primeira corrente do espaço. E duas correntes de espaço entre cada pétala. Finalizada essa carreira com oito pontos e duas correntes, o seu trabalho, ele vai ficando assim. A próxima carreira, você vai trabalhar com nove pontos altos nas pétalas. Então, você finaliza com as duas correntes e um ponto baixíssimo. Suba as três correntes pro primeiro ponto alto. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. E o nono ponto feito na corrente de espaço. Só que agora, no espaço, você vai deixar apenas uma corrente entre cada pétala. Então, apenas uma corrente e já faça a próxima pétala. Novamente, com nove pontos altos. Então, o que muda é aquele espaço de correntes que de duas passa a ser uma. E nove pontos altos pra cada pétala. Depois que você finalizar essa carreira com nove pontos e uma corrente, ele vai ficar dessa forma o seu trabalho. Então, agora, você vai terminar com uma corrente de espaço e um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, nós vamos trabalhar a última carreira na cor laranja. Então, nós vamos fazer três correntes pra subir. Vamos trabalhar mais nove pontos altos. Então, são dez pontos altos pra esta pétala. E pra todas as outras também. Nove pontos sobre os nove pontos da base. E um ponto na corrente. Só que agora, nós vamos fazer dez correntes de espaço. Que depois servirão pro acabamento. Como base pro nosso acabamento. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, você retorna a pétala e vai continuando com os dez pontos altos pra cada pétala, separados por dez correntes de espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes. É normal que agora você vai preencher todos os pontos e o espaço de correntes com pontos altos. É normal que amontoe essa parte aqui das correntinhas, ó. Não tem problema. Então, agora, trabalhe dessa forma pra toda a carreira. Quando você finalizar essa carreira com dez pontos e dez correntes, é normal que o trabalho, a parte das correntes, ela fique amontoada. Então, antes de terminar a carreira, ou a hora que você terminar, você estica esses espacinhos de dez correntes pra deixar o trabalho bem retinho. Pra que ele não fique amontoado, depois você possa fazer a próxima carreira. Essas correntinhas, elas vão ficar todas dobradas assim, ó. Você vai puxar, vai esticar, e elas vão ficar retinhas, ó. Faça isto a hora que você terminar, ou antes de terminar essa carreira. Então, agora, nós vamos finalizar aqui essa carreira com as dez correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto e vamos arrematar. Então, aqui a gente vai, pode cortar o fio. Puxamos aqui o fio do arremate. A gente já pode esconder este fio aqui por alguns pontinhos. Depois a gente faz o arremate, pode ser até com agulhinha de tapeçaria, pra facilitar, esconder bem o fio, deixar um arremate mais perfeito. Ó, quatro pontinhos, acabando lá pro lado do avesso. E agora, nós vamos utilizar o fio na cor verde. Então, aqui você vai esticar bem, depois a gente vai engomar no final também. E aí, ela vai ficar perfeita. Agora, vamos fazer, então, a próxima carreira com o fio na cor verde. Então, agora, pro acabamento, nós vamos em qualquer das pétalas do trabalho, vamos contar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E no espaço após o quinto ponto alto, nós vamos prender o fio. Como nós vamos trabalhar um ponto baixo aqui, não tem como esconder o fio, a gente vai fazer um nozinho pra prender. Agora, nós vamos trabalhar as duas correntes, fio duplo pro fio verde também. Aqui nós vamos trabalhar duas correntes. E agora, aqui no espaço de dez correntes, nós vamos trabalhar dezoito pontos altos duplos. Só que nós vamos trabalhar nove pontos altos duplos, um picô e nove pontos altos duplos. Então, pegamos as duas laçadas, vamos fazer aqui um ponto alto duplo, dois, três, quatro, cinco, seis, Sete, oito, e nove pontos altos duplos. Agora, três correntes pra subir, voltamos na primeira das três correntes e fazemos um ponto baixo. E agora, novamente, nove pontos altos duplos pro outro lado desta parte do acabamento, deste bico. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Agora, você vai contar na próxima pétala, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E após o quinto ponto alto no espaço, você faz um ponto baixo pra prender. E agora, você repete o bico pra todos os outros espaços de base. Sempre prendendo com um ponto baixo... Entre os cinco pontos de cada lado da pétala, no espaço. Ó, ele vai ficando assim. Depois, você vai arrumar aqui os pontos... Ó, pra que assente aqui nessa parte. Depois que você trabalhar o acabamento ao redor de todo o seu trabalho, ele vai ficar dessa forma. Quando você terminar, você puxa as pétalas finais, que elas vão ficar amontoadas também. Você vai segurando as pétalas na medida que você vai fazendo as seguintes. Então, você estica dessa forma, pra elas ficarem bem retinhas. Aqui no final, você vai terminar a última pétala e vai prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito. Ó, que são aquelas duas correntinhas. Então, você vai prender ali na segunda com um ponto baixíssimo e vai arrematar. Esse fio do arremate agora, se você tiver uma agulhinha de tapeçaria, fica melhor pra fazer o acabamento. Se não, você puxa com a agulha de crochê mesmo. O que nós vamos fazer com essa agulhinha, que fica mais fácil, pra gente passar o fio por entre os pontos e fazer o acabamento. A gente leva aqui por uns quatro pontinhos. E aqui na parte de trás, a gente vai passando o fio por entre os pontos. Cuidando pra não franzir aqui a parte de cima, não marcar. Ó, aqui você pode fazer um pontinho de arremate. Ó, sempre observando a parte da frente, senão vai franzir. Em seguida, você leva lá pra parte de baixo dos pontos altos duplos. E vai passando o fio por baixo dos pontos, só na parte de trás. E faz o acabamento final. Ó. Esse fio verde aqui, você faz a mesma coisa. E todos os outros fios que ficaram na parte de trás do trabalho, você vai fazer da mesma forma. O amarelo, você esconde no amarelo. O verde, no verde. E assim por diante. Depois que você arrematar todos os fios que ficaram sobrando da emenda, troca de cores. Você vai utilizar a nossa dica de como deixar os seus pontos mais firmes e definidos. Nós já temos essa dica no site há algum tempo. Se você está assistindo a aulinha pelo YouTube, nós temos também no nosso canal do YouTube essa aulinha. Que explica detalhadamente como fazer pra dar aquele acabamento final pra suas toalhinhas, bicos e barrados. Peças mais delicadas, que às vezes ficam com essa pontinha levantada no acabamento. Ó. Ficam um pouquinho amontoadas. E com essa nossa dica dos pontos mais firmes e definidos. Que é onde nós utilizamos o ferro a vapor. Ela vai ficar perfeita, retinha e com os pontos bem engomados. Então, você vai utilizar essa nossa dica pra finalizar o seu trabalho. Depois que você utilizar a nossa dica dos pontos mais firmes e definidos. O seu trabalho está finalizado. E aí Obrigado.